E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, hoje nós vamos fazer arroz de rabada, que é uma maravilha, é muito saboroso. Mas antes de iniciar nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, ativar o sininho de notificação, curtir os nossos vídeos, ou compartilhar os nossos vídeos, assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal, deixando uma mensagem bacana. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então vamos aos ingredientes do nosso arroz de rabada cremoso. Então pessoal, iniciando a nossa receita, Num bobo nós vamos acrescentar a rabada. Uma rabada selecionada. Uns pedaços maravilhosos. Observem pessoal, ó. Vamos colocar toda a rabada aqui. E vamos temperá-la. Olha pessoal. Olha que maravilha. Agora, nós já vamos colocar pimenta do reino. Olha, pimenta do reino branca que eu estou utilizando hoje. É a gosto, tá pessoal? Vamos colocar o sal. Aqui nós vamos colocar o sal a gosto. Não vou acrescentar muito sal, porque na hora do cozimento a gente vai acertando. Vamos colocar o chimichurri. Vamos colocar o nosso molho inglês. Vamos colocar a páprica defumada. E vamos misturar esses ingredientes. Vamos lá. Ó. Com as mãos mesmo. Para absorver todos os sabores. Olha pessoal. Podemos colocar mais um pouco de chimichurri. Para dar um sabor maravilhoso das ervas. Maravilha. Absorveu todos os sabores. Agora pessoal, nós vamos deixar a rabada aqui durante 30 minutos. Vamos absorvendo, apurando esses sabores. E voltamos, iniciando o fritamento dessa, a fritura dessa rabada. Para deixá-la bem dourada. Ou seja, nós vamos selar a nossa rabada. Vamos lá. Então pessoal, vamos ligar o fogo da nossa panela. Vamos acrescentar banha. Vamos colocar banha. Essa banha, nós vamos deixá-la esquentando aqui. E logo após, nós vamos iniciar o selamento das nossas rabadas. Então vamos lá. Então pessoal, vamos começar a colocar as rabadas dentro da nossa panela. Aqui, nós vamos colocar todas e nós vamos selar toda a rabada. Todos os lados dela. Então vamos colocando aqui, acomodando as rabadas na nossa frigideira, na nossa panela de ferro. O chiadinho já começou. Então nós vamos deixar as rabadas aqui. Olha pessoal, que maravilha. Vamos colocando todas. Vamos colocando todas. E agora, vamos selando a rabada. Vamos lá. Então pessoal, a rabada já está dourando. Agora nós vamos virá-las para dourar o outro lado, que eu quero toda ela dourada. Olha que maravilha, pessoal, que vai ficando. Então nós vamos dourar toda a rabada, absorvendo sabores. Podemos ir virando, olha aí pessoal, que maravilha. Vamos virando, sem pressa, porque culinária é arte, não é pressa. Então vamos dourar esse lado agora e vamos continuar. Vamos dourar. Então pessoal, vamos virar novamente a rabada, vamos virando todas. Aqui, quando a gente está selando a rabada, nós estamos fazendo com que os líquidos não saiam da carne. Então eles ficam concentrados dentro da carne. Então nós vamos ter uma carne suculenta. Então pessoal, vamos virando. Então pessoal, agora nós vamos voltar. Quando as rabadas estiverem 100% douradas, seladas, aí a gente volta. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, observem. A nossa rabada já está selada. Agora a gente volta, começando o cozimento dessa rabada. Então vamos lá. Então pessoal, panela de pressão ao fogo. Vamos colocar banho. Essa banho vai aquecer um pouquinho. Aí nós vamos colocar os demais ingredientes. Então vamos lá. Então pessoal, vamos acrescentar a cebola. A cebola picadinha. Para dar sabor à nossa receita. E já vamos acrescentar também o nosso alho triturado. que eu já deixo ele triturado e também congelado para facilitar as minhas receitas. Vamos deixar esses dois ingredientes dourar para a gente continuar a nossa receita. Então vamos lá. Então pessoal, já podemos acrescentar nosso alho triturado. Vamos mexer para absorver sabores. Já podemos acrescentar o nosso pimentão amarelo. Vamos acrescentar também o nosso pimentão vermelho. E agora vamos misturar absorvendo os sabores, as cores. Olha pessoal, que maravilha! E vamos deixar cozinhando aqui durante cinco minutinhos. Aí a gente volta. Vamos lá. Então pessoal, passado cinco minutinhos, bem cozidinho. Vamos acrescentar agora os tomates picadinhos. E agora vamos cozinhar esse tomate junto aos demais ingredientes. Vamos deixá-lo cozinhando bem para continuarmos a nossa receita. Então vamos deixar cozinhando aqui, soltar líquidos. Aí nós voltamos. Então vamos lá. Então pessoal, agora vamos acrescentar a nossa receita, a rabada. Vamos colocando a rabada aqui, selada, junto aos demais ingredientes. E ela vai cozinhar agora. Vai soltar sabores a esse molho. E vai ser uma maravilha, uma explosão de sabores. Observem que maravilha. E a panela onde nós selamos a nossa rabada, nós vamos utilizá-la com aquela rapinha para fazer o nosso arroz. Então eu estou tirando da panela, da nossa panela de ferro e acrescentando na panela de pressão. E vou reservar essa panela. Agora vamos misturar com os ingredientes. Vamos dar uma misturada aqui para absorver todos os sabores. Olha pessoal, aqui agora, o que nós vamos fazer? Acrescentar o nosso tomate pelado processado. Ó, ele vai ser a base do nosso molho. Já começou a ferver. Ó, vamos ajustando aqui. E agora nós vamos completar com a água. Vamos lá, ó. Ó. Vamos mexer novamente. Incorporando todos os ingredientes. Vamos deixar começar a levantar uma fervura aqui para a gente ver o ponto do sal. Ok? Então vamos deixar levantar a fervura agora. Então pessoal, já começou a levantar a fervura o nosso molho. Olha que cor maravilhosa. Então agora nós vamos provar o ponto do sal. Vamos pegar uma colher. Vamos provar o ponto do sal. Hum, bem suave. Vamos colocar mais um pouco de sal. Vamos colocar mais um pouquinho de pimenta do reino. Mais um pouquinho de chimichurri. Vamos misturar. Para absorver os sabores. Olha pessoal. Que maravilha. Agora vamos provar novamente o nosso tempero. Outra colherzinha. Ó. Hum. Que maravilha. Agora vamos tampar a nossa panela de pressão. E vamos deixar começar a dar pressão a essa panela. Quando começar o chiadinho da panela, nós vamos contar 60 minutos. Uma hora. Aí dando uma hora de cozimento, a gente volta. Vamos lá. Então pessoal, passado uma hora, vamos ver o ponto da nossa costela. Da nossa rabada. Olha. Que caldo maravilhoso. Vamos pegar uma rabada aqui, ó. Vamos pegar qualquer uma aqui, ó. E vamos ver o ponto de cozimento. Vamos ver se precisamos deixar mais tempo na nossa... Na pressão. Olha aqui pessoal. Desmanchando, ó. Desmanchando. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos reservar a rabada. Vamos desfiá-la toda. E esse caldo aqui, nós vamos reservá-lo também. Porque ele nós vamos estar utilizando no cozimento do nosso arroz de rabada. Ok? Então vamos à próxima fase da nossa receita. Vamos lá. Então pessoal, observem agora, nós vamos começar a desfiar a nossa carne, ó. Com uma faca e um garfo, a gente vai desfiando. Olha que maravilha. Bem cozidinho. Então nós vamos desfiando toda essa carne aqui agora. E voltamos. Ok, ó. Vamos desciar toda a carne, ó. Olha que maravilha. Aí quando finalizarmos, a gente volta continuando a nossa receita. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, rabada já desfiada, molho já reservado. Então vamos continuar a nossa receita. Vamos lá. Então pessoal, panela ao fogo com aquela crostinha que nós deixamos quando estávamos dourando a rabada. Quando estávamos selando a rabada. Então agora nós vamos acrescentar a essa panela a rabada já desfiada, cozida. Olha que maravilha, pessoal. Olha que maravilha. Vamos dar uma refogada nela aqui agora. Olha que maravilha. Para ela absorver os sabores que ficou nessa panela. Olha que maravilha, desfiadinha, bem cozidinha. Aquele sabor de pimentão, cebola, alho. Todos envolvidos. Aqui agora já vamos misturar, pessoal, o nosso arroz. Aqui nós estamos utilizando o arroz arbóreo, ó, de boa qualidade. E lembrando que os ingredientes utilizados nessa receita sempre estão na descrição do vídeo. Então é só entrar na descrição do vídeo e todos os ingredientes estarão lá facilitando para fazer essa maravilhosa receita. Olha, pessoal, olha que maravilha. Já podemos colocar aqui caldo. Já podemos colocar aqui caldo. Vamos colocar um pouco do nosso caldo. O caldo que nós reservamos. Vamos misturar aqui, ó. Olha que maravilha. Olha que receita maravilhosa. Vamos colocar todo o caldo agora. Vamos deixar cozinhar bem o nosso arroz. Vamos mexer aqui um pouco. Olha, pessoal, vai ficar um arroz maravilhoso. Agora vamos deixar esse arroz cozinhando. E quando ele estiver bem cozidinho, a gente volta. Então vamos lá. Então, pessoal, vamos destampar a nossa panela. Observa que maravilha. Olha. Vamos agora provar o ponto do cozimento. Maravilhoso. Vamos acrescentar agora cheiro verde. Aqui nós vamos estar utilizando cebolinha. E vamos estar utilizando coentro. Olha, pessoal. Vamos misturar. Já podemos apagar o fogo da nossa panela. Vamos misturar. Esse cheiro verde. Observem. Que maravilha. Podemos colocar mais. Aí, bolinha. Vamos colocar mais coentro. O coentro é opcional, tá, pessoal? Tem gente que não gosta de coentro. Aí pode colocar uma cebolinha. Mas, como nós somos apaixonados com coentro, observa que maravilhosa é essa nossa receita. Olha, pessoal. Um arroz maravilhoso. Um arroz arbóreo, de boa qualidade. Olha. Agora nós vamos tampar a nossa panela. Reservar. E preparar o nosso prato. Vamos lá. Então, pessoal, para o acompanhamento do nosso arroz, nós vamos estar fritando um ovinho caipira. Ó. Vamos fritar um ovinho caipira. Numa gordura de porco. Vamos colocar um salzinho aqui sobre ele. E quando esse ovinho estiver pronto, nós vamos reservar e preparar o nosso prato. E vai ser uma maravilha. Olha, pessoal, que maravilha. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos retirar o nosso ovinho daqui, ó. O nosso ovinho molinho. Vamos reservá-lo. E vamos continuar a nossa receita. Então, pessoal, olha que maravilha. Que prato maravilhoso. Uma rabada. O arroz com rabada. Com ovinho frito por cima. Que ficou uma maravilha. Agora é aquela melhor hora. a hora de degustarmos a nossa receita. Um ovinho molinho com arroz de rabada. Olha, pessoal. Olha que maravilha. E agora, aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Hum. 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 Que maravilha. Um pedacinho da rabada. Olha. Cozidinha. Com arrozinho. Com o coentro. Que não pode faltar. E vamos degustar. Hum. Que maravilha. E bom apetite. E bom apetite. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Esse arroz de rabada. Acompanhado com aquela rabadinha. Aquele ovinho frito. Molinho por cima. Ficou divino. Ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Mas, antes de terminarmos. Você que não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação. Para receber as próximas receitas. Deixe uma mensagem maravilhosa. Sugestão de receita. Uma opinião. Uma crítica. Que também é construtiva. Compartilhe os nossos vídeos. Assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal. E nos sigam no Facebook. No Instagram. E no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.